O Ministério da Saúde vai distribuir 150 mil testes rápidos no SUS para a detecção da ranceníase. O Brasil ainda é o segundo país com mais casos da doença no mundo. A ranceníase é uma doença infecciosa, contagiosa, de evolução crônica, causada por uma bactéria. Atinge a pele, mucosas e nervos periféricos, podendo trazer danos irreversíveis caso o diagnóstico seja tardio e o tratamento inadequado. Foi o que ocorreu com o seu Célio. Ele ficou três anos e meio sem cuidados médicos por ter sido diagnosticado erroneamente. O primeiro sintoma foi perda de sensibilidade e atrofiamento dedo das mãos, dedo dos pés, queda da sobrancelha e dores muito fortes nas articulações. Não tinha nenhuma mancha. Quando finalmente teve um diagnóstico correto, virou vítima de preconceito. O modo de olhar, a forma de falar, não encostar, ficar distante. Entendeu? Se a gente fosse dar algum papel, colocava a luva. A partir da década de 20 do século passado, foram construídos asilos colônias. A ideia era isolar os portadores do bacilo de Hansen. A era dos leprosários durou até 1986, quando foram extintos no governo José Sarney. Eram assim obrigadas a ficar longe do convívio social, distante das suas famílias. E assim a gente teve a construção de um estigma, de um preconceito muito grande, que ainda hoje está presente na nossa cultura. A transmissão se dá pela saliva de pessoas não tratadas. E o portador pode levar de dois a sete anos para apresentar os sintomas. O doente perde a sensação tátil, tem dificuldade de diferenciar frio e calor ou de sentir dor. O Brasil ocupa a segunda posição mundial entre os países que mais registram novos casos, atrás apenas da Índia, que possui população bem maior. Há dois tipos de Hanseníase. Ambos tratados com antibiótico Rifampicina, durante seis a doze meses. A medicação é fornecida gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde. O Ministério da Saúde vai trabalhar incansavelmente junto com todos os entes da federação, junto à sociedade, para que nós de fato possamos celebrar, espero que no futuro breve, a eliminação da Hanseníase no nosso país.